Se você está buscando mais conforto e segurança para suas viagens, o cartão Bradesco Smiles Visa Gold pode ser uma excelente alternativa. Com ele, você participa automaticamente do programa Smiles e pode acumular milhas para viagens, passagens aéreas e outros benefícios mais. Por utilizar a bandeira Visa Gold, ele oferece alguns benefícios, como por exemplo, atendimento Visa 24 horas, assistências em viagens e ainda uma proteção contra o seu cartão. Ainda falando de benefícios, com esse cartão, a cada dólar gasto, você acumula 1,5 milhas. E se for cliente Smiles, esse número aumenta para 1,75 milhas. Além desses benefícios, com esse cartão, você ainda tem prioridade no embarque na companhia Gol, além de poder pagar as suas contas em até 40 dias. Mas não se esqueça que esse cartão tem anuidade e ela é um pouco alta. Por outro lado, ela pode compensar dependendo da quantidade que você vai gastar. Então vale a pena analisar quantidade de gasta versus pontos acumulados. Se você quiser solicitar esse cartão, basta ir ao site do Bradesco e preencher um formulário. Lembrando que o banco tem no mínimo 10 dias para analisar o seu pedido. Quer saber mais detalhes sobre este cartão? Acesse a nossa página que lá tem mais informações. E se você ficar com qualquer dúvida, é só chamar a gente nas redes sociais. Nós descomplicamos os bancos. E se você ficar com qualquer dúvida, é só chamar a gente nas redes sociais. Tchau, tchau.